Olá, meu nome é Mariana Marciano e hoje eu vou dar um passeio no Forte do Leme, no final de Copacabana Parada pra encher o pneu, que a gente vai de bicicleta Olha, eu estou aqui no leme, olha só, mesmo a parada cinza é maneira, olha só, muito irado, né? Então, eu ia subir a pedra, tem uma pedra aqui, olha Eu ia subir, nossa, olha aqui, está muito mais bonita a luz, olha a diferença da luz aqui, que mais bonita Olha aqui, eu ia subir a pedra, nossa, tem uma gente falando, aqui não tem aquelas crianças gritando, gente Então, eu abortei a ideia de subir a pedra do leme hoje, porque o tempo está muito nublado Mas eu vou vir aqui outro dia só pra fazer isso, tá? Não sei se está dando pra ver, mas olha só a areia, como é que está Ela fez tipo um murinho aqui, assim, ó, tá vendo? Teve uma ressaca essa semana, que foram ondas de 4 metros Agora está assim, ó, no sinistro Não sei se dá pra ver Ah, e é isso, gente, já que eu não gravei, eu vou fazer o quê? Bateu um papo com Clarice, respeito, porque eu sou dessas Eu tenho boas animais A Clarice está aqui com seu cachorro Eles estão trocando uma ideia, uma música, uma MPP, uma coisa bem Zona Sul, bem Rio de Janeiro Eu resolvi falar sobre uma coisa que é uma coisa que me incomoda, sabe? Que é do ser humano Isso surgiu, esse pensamento, por causa do YouTube Porque eu comecei a gravar meus vídeos E com certeza todo mundo tem essa mesma dificuldade O que é que eu vou falar, né? Qual conteúdo eu vou produzir Percebi que fica isso, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E aí eu fiquei naquela, tal, qual é o público que eu vou atingir? O que é que eu quero falar pras pessoas? Enfim, falei, falei, falei a mesma coisa As pessoas têm mania de colocar muita dificuldade no seu caminho Elas, em vez de chegar e fazer e errar até acertar Não, elas ficam em casa, paradas Esperando a grande ideia surgir Porque ela quer ser perfeita Ela quer aparecer pras pessoas de maneira correta, de maneira perfeita E aí acaba ficando um cara frustrado em casa Que só reclama, que não faz nada, que não produz Não estou dizendo que a gente tem que fazer merda Eita, mosquito Não estou dizendo que a gente tem que fazer merda E achar que é bom em tudo Que, aliás, é o que está acontecendo muito Parênteses, né? Mas eu estou dizendo que você tem que se experimentar Se você tem o dom da oratória Por exemplo, eu sou atriz Eu gosto de falar com as pessoas Então, assim, eu tenho essa questão O tema, né? Qual o público que eu vou atingir Aí já é uma coisa mais avançada Que eu ainda estou pesquisando Eu ainda estou procurando o que eu vou falar Então eu poderia, sim, ficar na minha casa Triste, frustrada, reclamando e não fazendo nada Então eu resolvi pegar a minha câmera E me experimentar E testar E ir falando com as pessoas Até que vai chegar uma hora Que vai dar aquele clique Aquele estalo Que eu vou saber o que eu quero falar E pra quem eu quero falar Mas, enquanto isso Eu vou me experimentando Eu vou testando Eu vou me divertindo Porque se divertir é bom, né? E é de graça Eu estou rindo aqui Porque o Guilherme está aqui do meu lado Fala oi, Guilherme Aí eu estava aqui gravando o vídeo E ele disse assim Ah, você só quer se promover Só quero me promover, gente Na verdade é só por isso Só vim aqui para alimentar o meu próprio ego Mentira Claro que não Tá, eu vou confessar Na verdade Eu só quero que as pessoas vão ao teatro me assistir Na verdade Tudo isso É porque eu quero levar o ser humano ao teatro Levar cultura para as pessoas Mentira Verdade Verdade Ai meu Deus E agora Verdade ou mentira Verdade ou mentira Verdade ou mentira Escreve aqui nos comentários Se você acha que é verdade Se você acha que é mentira E dorme com esse barulho Se você gostou Compartilha E se inscreve no meu canal Beijo, 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 beijo E se inscreve no canal